Ainda na sessão cozinha, a gente vai falar um pouco daquela gaveta de utensílios, que todo mundo entra em pânico, porque normalmente ela é um samba-lelê, né? Então vamos lá comigo, inspira, solta, e vem ver se você se identifica, ó. É assim que tá a sua? Ou tá pior? Você consegue encontrar alguma coisa aqui dentro? Não, né? Então vamos lá, você concorda comigo que cozinhar é uma arte? Que a pessoa que tá cozinhando tá colocando muito amor ali, tá muito envolvida no que ela tá fazendo, e aí de repente ela tem que abrir correndo aqui, pegar uma escumadeira e ela não acha, ela coloca a mão na faca, acaba cortando o dedo, e assim, vira um caos, às vezes a comida pode estragar, pode queimar, então assim, pra que isso não aconteça, é legal a gente categorizar tudo, tá? Porque vai ficar muito mais fácil, vai evitar de você comprar as coisas em duplicidade. Às vezes você vai procurar, ah, não tem o peneiro, você vai lá, vai comprar a peneira, e aí quando você volta, você achou a peneira, né? Então não é legal. Bom, existem no mercado N tipos de divisórias, tá? Tem aquelas que vêm pra gaveta já da marcenaria, e tem essas de plástico que eu particularmente adoro, porque assim, cozinha tem fritura, tem gordura, então às vezes você pode simplesmente lavar, né? Tirar tudo, lavar, fazer uma higienização bem legal. Eu uso essa aqui, tá? Até porque ela tem furinho, tem respiro. Ela tinha umas divisórias aqui no meio, eu não precisei, então eu descartei, tá? Pra faca, às vezes, ou alguns objetos que são maiores, eu uso essa. E a Paramon fez uma linha muito linda, toda transparente, tá? Que é a linha Diamond, e esse aqui é um organizador de faca, que também evita os acidentes, tá? É muito legal. Eu vou categorizar essa gaveta, pra poder mostrar pra vocês como é que fica tudo mais prático e harmonioso. E aí, bora ver o resultado final? Vem, olha o que é uma gaveta categorizada. Olha que legal, olha que paz de espírito. Sabe o que você ganha com isso? Muita agilidade na hora de cozinhar, tá? É muito legal, porque você não vai ficar perdendo tempo procurando as coisas. É muito fácil de fazer, segue aí o seu padrão, não tem um padrão pré-estabelecido, tá bom? Vamos ser muito mais felizes com essa gaveta, tá? Se você gostou, ativa o sininho, dê um like, compartilha, e comenta, que a gente adora responder tudo.